Mercado imobiliário em expansão e construção civil aquecida. Isso demonstra resiliência durante a pandemia. Nosso próximo convidado já está conectado conosco. Bem-vindo ao Consumidor RS, presidente do Secov, RS HD, Moacir Schuster. Uma alegria recebê-lo, presidente. Uma alegria nossa aqui de sempre poder estar conversando contigo, que é um interlocutor muito inteligente e muito perspicaz. Então, para nós é uma satisfação também, pode acreditar grande. Uma alegria, presidente. O senhor sempre gentil comigo. Presidente Moacir Schuster, foi notícia semana passada, no Jornal do Comércio, eu até mandei o link para o senhor pelo WhatsApp, do aquecimento do mercado imobiliário. As vendas estão 10% maiores que o ano passado. Isso é uma bolha imobiliária? Isso vai ter continuidade? O que está acontecendo no mercado imobiliário, presidente? Olha, não é uma bolha, mas é o seguinte. Mesmo no tempo da pandemia, a quantidade de imóveis que eram vendidas mensalmente, ela nunca decaiu, por exemplo, abaixo, digamos, de 30% do seu topo, digamos assim. Porque nós aqui em Porto Alegre, que nós mantemos uma estatística mais aproximada, nós vemos o seguinte. Em Porto Alegre se vende de 3 mil a 3.300 unidades de imóveis mensalmente. Quando houve, em 2020, tivemos a pandemia, nós tivemos, assim, os meses onde a queda foi expressiva. E aí, então, nós tivemos essa queda de 15%, 20%, teve um mês que foi a 30%, mas não baixou disso. Ou seja, ficamos sabendo, por ali, de que os negócios imobiliários continuavam a surgir. São negócios que estavam entabulados, mas a partir do momento em que as pessoas sempre gostam de ter a sua propriedade, os negócios acabaram saindo, sem dúvida nenhuma. Então, o que aconteceu? Em 2020, a partir de março, houve uma queda, só que essa queda foi, aos pouquinhos, se recuperando. E quando chegou em setembro, novembro e dezembro, ela foi aumentando. E nós tivemos, nos três últimos meses de 2020, praticamente a mesma quantidade vendida nos bons tempos, ou seja, acima de 3 mil por mês. Isso foi interessante. Muito. Depois, é algo que eu já disse aqui, nós tivemos janeiro e fevereiro, que são meses de baixa de negócios, que é por causa dele, de verão, de férias e tal. E depois, então, começamos a ter negócios em boa quantidade. Tanto é que nós, agora, em 2021, nós vendemos mais, ouve, aqui em Porto Alegre, foi vendido 27% mais de 2020. Houve uma coisa expressiva disso, né? Expressiva, expressiva. E uma coisa muito interessante é de que nós acompanhando pelo ITBI recolhido pela Prefeitura, em relação à quantidade de vendas, nós percebemos que, por exemplo, nós tínhamos, há cinco anos atrás, por exemplo, nós tínhamos uma média de 6 mil e poucos reais de imposto por dia. Pois hoje, agora, no mês, no ano 2021, nos nove primeiros meses, nós temos algo em torno de 9 mil e novecentos. Quer dizer, houve um aumento de 60%, praticamente. Então, o que se observa é de que os negócios aqui em Porto Alegre, além de se voltarem a seu patamar habitual, eles estão com maior valor. Presidente, uma questão. O senhor falou que o valor do imposto para a Prefeitura aumentou. Isso quer dizer que imóveis, vamos dizer, de luxo, estão sendo mais vendidos? Eu tenho visto também, presidente, que algumas imobiliárias estão criando departamentos primes para poder atender clientes de mais alto padrão com imóveis de luxo. É por aí, presidente Moacir? Exatamente, exatamente. A gente percebe que imóveis de boa qualidade, que têm maior preço, estão sendo vendidos com alguma velocidade maior do que os demais. E tanto é que essa circunstância que mencionaste, ela foi bem feliz, porque é o que está acontecendo. As imobiliárias sentindo a necessidade de atender melhor esse público, especialmente pelo valor, estão selecionando suas melhores equipes para esse tipo de trabalho e procurando, então, colocar a sua carteira de modo a oferecer produtos que sejam adequados a essa clientela. Claro. Então, isso realmente é importante, não é? E outra coisa interessante é que esse ano nós tivemos também uma queda na venda de JKs e também na locação, justamente porque, nesse tempo de pandemia, e que já começou o ano passado, nós vimos que o pessoal está... Praticamente, houve muita devolução do JK e, realmente, as transações com esse tipo de apartamento ficaram menos importantes, né? Porque... Isso em função do home office em casa? Não, isso em função da suspensão das aulas presenciais nas faculdades, especialmente. Ah, entendi. Essa é a questão. Porque teve muito... Nós temos estudantes que são clientes de pequenos apartamentos. Claro. E quando se percebeu que a pandemia não seria vencida rapidamente, o pessoal, então, se recolheu e começou a trabalhar, a fazer as suas aulas, a implementar as aulas via terremota. É remota. Então, aí, não é para abandonar os apartamentos. Presidente, o senhor tem notícia se a venda de imóveis no litoral continua aquecida também? Olha, a informação que eu tenho é de que, realmente, o pessoal está interessado muito em imóveis na praia, sendo que o que está havendo é um cuidado no que tange à documentação desses imóveis. Porque os imóveis lá na praia houve um período onde houve um certo afrouxamento na questão de incorporação, depois de haver baia em matrículas, etc. Então, é preciso que o comprador lá na praia tenha um certo cuidado com a documentação. Ele precisa, realmente, de um bom corretor que conheça bem a região e saiba que, de onde vem a procedência da empresa que está vendendo, quem está ali vendendo. Isso, de um lado. E, de outro lado, nós temos tido informação de que, considerando que muitas pessoas de cidades, não só de Porto Alegre, como cidades grandes como Caxias, Canoas, etc., foram para a praia e ficaram atendendo seus negócios de lá na medida possível. E isso criou um novo interesse para as casas na praia, inclusive apartamentos, etc. No entanto, isso tem acontecido já de uma forma quase que estabelecida, porque o pessoal na praia, muito atilado, já está atendendo bem esse tipo de situação. Inclusive, verifiquei que estão saindo alguns loteamentos novos. Exatamente, exatamente. Impressionante. Também percebi, presidente, por lançamentos novos na região serrana nossa, Gramado Canela. Acho que Gramado, hoje, é a capital nacional do turismo. É impressionante o que vem de gente agora com o Natal Lusa. Quer dizer, na Serra também está aquecido o mercado, presidente? Também está aquecido o mercado, embora não tenha tanta mercadoria à venda. Porque a verdade é que, lá em Gramado, o pessoal não é tanto... Depois de comprar, ele fica. Ele não é muito de estar trocando de imóvel. E agora, inclusive, Gramado tem sido muito hábil, eu digo o município de Gramado, porque já estamos percebendo, especialmente nas TVs nacionais, a propaganda justamente do Natal, lá em Gramado e Canela também. E está muito bonito. E está muito bonito. E isso aí traz clientes que ficam encantados com aquilo e, às vezes, então, acabam voltando. Presidenta, estou falando de venda para a gente concluir. Me dê um panorama das locações e dos condomínios. Muita inadimplência nos condomínios ou não? Olha, os condomínios, nós não temos tido oportunidade de coletar informações atualizadas sobre isso. Mas a última que nós tivemos, estava alta a inadimplência de condomínios. Estava alta, estava ao redor. Imagina o seguinte, antes do Código Civil, vamos lembrar que o Código Civil botou um juro de 2% ao mês, o que praticamente deixou o condomínio para ser pago por uso. Exatamente. Então, depois disso, até ali, a nossa inadimplência no primeiro dia era 10%. Hoje, está em cerca de 18%. Esse é um problema. Inclusive, trazendo ao síndico uma dor de cabeça adicional, porque, além dele ter que entrar na justiça contra o seu vizinho, ele se vê na contingência de ter que pedir mais dinheiro para os que estão adimplentes. Pois é, isso é muito ruim, é verdade. Isso é muito ruim, né? Essa é uma situação. No que concerne a locação, posso lhe dizer o seguinte, que, infelizmente, a quantidade de imóveis tem crescido à disposição de locação. Tanto que o residencial, no último ano, aumentou 15% a quantidade de imóveis e a comercial, 10%, em termos de quantidade oferecida. Mas, em compensação, nós tivemos um aumento na velocidade de muitos imóveis. Então, isso aumentou, embora hoje a nossa estatística mostre que a média está levando ao redor de 14 meses, que já foi sete meses, seis meses, seis tempos, A verdade é que isso está se mantendo alto justamente porque o estoque aumentou. Se nós continuassem reduzindo o estoque, essa média baixaria. Com certeza. Mas eu posso, em síntese, dizer que o mercado de Porto Alegre está reagindo muito bem. Então, é o seguinte, e vou dizer uma coisa a mais aí para quem nos ouve. Claro. Quem tem imóvel e fica se lamentando porque não conseguiu vender nos últimos meses, etc., parabéns para ele, porque o imóvel vai começar a subir o valor. Isso não há dúvida. Não tem dúvida que vai subir o valor, porque a gente já percebe isso. A não ser que o proprietário desleixe do imóvel. Ele tem que manter ele bem conservado, etc. Então, tanto para a alocação quanto para a venda, ele vai entrar, a partir de abril do ano que vem, vai entrar numa posição muito interessante. Porque o imóvel vai ter patrimônio na mão e patrimônio valioso. Agora, como dizia o ministro, aquele ministro do Fernando Henrique, o ministro da Fazenda, não me lembro o nome dele agora, mas ele dizia assim, que no Brasil o futuro é incerto, mas até o passado a gente vê modificado. Então, alguma coisa do gênero. Então, é o seguinte, a gente não sabe o que vem no futuro. A gente tem o próximo ano de eleições, etc., e as coisas estão muito embalareadas. Mas esperamos que a economia se mantenha... Claro, claro. Presidente Moacir Schuchster, presidente do SECOV, RS-HDM, nosso sindicato de habitação do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela participação conosco, transmita um abraço a toda a sua diretoria. Para o senhor, um abraço bem especial, presidente. Muito obrigado. Eu agradeço muito, é sempre uma satisfação conversar contigo, e esperemos que bons tempos venham por aí. Até a próxima.